Olá, hoje o carrinho de compras começa de forma diferente. As frutas e hortaliças vão abrir espaço para fazermos um episódio especial sobre o pescado. Fica ligado que o carrinho de compras já está começando. Olha que prato bonito, gente! Maravilha! Essa aqui é a costela de tambaqui, um peixe de água doce típico da Amazônia que também é encontrado em outras bacias brasileiras. Uma delícia! O Brasil é um privilegiado em relação ao pescado. Com uma costa enorme e uma grande quantidade de rios, existe uma diversidade incrível de espécies de águas doce e salgada. A gente tem que aproveitar e consumir mais dessa proteína animal, saborosa e rica em vitaminas e minerais, ácidos graxos como o ômega 3, além de ferro, zinco e cálcio. Também é fonte de gorduras saudáveis. O brasileiro consome em média 9 quilos de pescado por ano. O recomendável são 12 quilos. A Organização Mundial de Saúde sugere pelo menos 250 gramas semanais. Para atingir essa meta é preciso saber escolher o pescado, né? Então bora aprender? Quando a gente fala de pescado, não se refere apenas aos peixes. Também falamos dos crustáceos, como o camarão, moluscos, ostras e mexilhões, rãs, répteis e outros animais aquáticos usados na nossa alimentação. Agora eu vou mostrar o que você deve observar na hora da compra. Primeiro, somente compre pescado com inspeção oficial, seja municipal, estadual ou federal. A refrigeração é muito importante para manter a qualidade do pescado. Se ele estiver fresco, deve ser mantido com muito gelo, como esses aqui. Se estiver resfriado, a temperatura deve estar próxima de zero. E no caso do pescado congelado, deve estar a menos 18 graus ou ainda mais baixo. Os peixes são o pescado mais consumido. Por isso eu estou aqui com o Leandro Santos, que tem mais de 20 anos de experiência na área, para nos explicar o que a gente deve observar na hora de comprar um peixe fresco. Então ensina para a gente aqui, Léo, como é que funciona. Primeiro passo, você tem que olhar os olhos do peixe, se está bem brilhoso. A guelra tem que estar bem fresquinha, de preferência se estiver babando. E a escama do peixe tem que estar brilhosa e firme. Ela não pode estar soltando. Então pode embalar para mim, que eu não sou besta. Eu vou aproveitar que ele já escolheu. Ele que sabe, vou levar. Bom, o carrinho de compras fica por aqui. Espero que você tenha gostado das dicas de hoje e faça consumir mais pescado. Até o próximo carrinho de compras. Tchau! 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 Tchau!